Eu tava com saudade de você Eu sem você não, não Pelo sem cavalo não derruba o bolho de chão Eu sem você não, não Eu tava com saudade de você Rodrigo da Onde, o mural de Boquim sem jipe E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É classe madrugada e ainda não ninguém dá Só tem, só tem, sim Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei meu amor Esquina nada, certo eu acho que levei o zero O bloco com quem falou Eu sem você não dá nada Não derruba o bolho de chão Eu sem você não dá nada E cajueiro não dá corpo, coqueiro não dá animado Pelo sem cavalo não derruba o bolho de chão E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É classe madrugada e ainda não peguei nada Só pensava em dinheiro Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei meu amor Já que nadaram certo eu acho que levei o zero O bloco com quem falou Eu sem você não dá nada Eu sem você não dá nada Eu sem você não dá nada Cachoeiro não dá corpo, coqueiro não dá animado Eu sem você não dá nada Vaqueiro sem cavalo não derruba o bolho de chão Eu sem você não dá nada Quem gostou de vaquejada dá um grito Eu sem você não dá nada 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 Obrigado.